Olá, nós mostramos hoje no Jornal da Cidade o lançamento do projeto Trilhas do Futuro, que é uma parceria entre o Governo do Estado e as escolas técnicas, oferece cursos técnicos totalmente gratuitos. E agora você confere mais informações sobre esse projeto e também como estão as escolas técnicas que irão oferecer esses cursos. Sempre foi uma preocupação muito grande da Secretaria do Estado de Educação poder dar oportunidade principalmente para os nossos jovens. Então o Trilhas ele chega com essa intenção de dar essa oportunidade de qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho e poder oportunizar grandes oportunidades para que esses jovens possam concorrer a vagas de trabalho. É importante a gente aqui salientar que essa ação é uma ação da Secretaria em forma de valorizar principalmente o ensino médio, que é uma das maiores premissas e ações da Secretaria do Estado de Educação. Então só para Paracatu são mais de 3.500 vagas, nós temos mais de 800 vagas para o município de João Pinheiro e mais de 700 vagas para o município de Vazante. Hoje quem pode fazer essa inscrição são os alunos regularmente matriculados e frequentes no segundo e terceiro ano do ensino médio, podem também jovens que já finalizaram o ensino médio e é importante a gente aqui destacar que as vagas não é só para alunos de escola pública, alunos também de outras redes de ensino também podem se candidatar. É claro que os critérios de classificação, as prioridades maiores são para quem estuda no ensino público. Provavelmente as aulas vão iniciar no final de outubro, início de novembro, então cada escola vai ter o seu calendário e essa ajuda de curso vai ser paga conforme o diletivo. Se o aluno não frequentar, logicamente ele não vai ter direito a essa ajuda. As vagas estão disponibilizadas no site do Trilhas do Futuro e com a oportunidade de escolher o turno, ou seja, de manhã, de tarde ou de noite. A gente sabe que muitos têm dificuldade, até mesmo no acesso à internet, às vezes dificuldade no acesso ao sistema, então por uma barreira da CEI às vezes perde uma oportunidade que pode ser a oportunidade da vida. A nossa escola já tem uma tradição da empregabilidade, a gente falava outro dia que às vezes a gente faz um processo seletivo e não consegue pessoas preocuparem aquele cargo, sexta-feira mesmo nós tivemos que até antecipar um processo de formação de um aluno nosso que começa hoje em uma grande empresa e como técnico, então a gente vê assim, as oportunidades existem, às vezes por uma barreira, por uma dificuldade, a pessoa não chega ali e não aproveita uma oportunidade dessa. Então a nossa escola está de portas abertas, a Multitec sempre teve por tradição esse lado social, esse lado colaborativo, esse lado comunitário, então nós estamos à disposição para ajudar as pessoas que eventualmente têm dificuldade na inscrição. Não percam essa oportunidade, porque é uma oportunidade que é única e jamais vista. Voltamos em breve com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.